Oi, 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 pessoal, tudo bem? Vamos aí continuar a correção de alguns exercícios da Banca Vunesp, né? A gente fez o vídeo da parte 1, que é da questão de 1 a 5, das selecionadas, e agora a gente vai de 6 a 10. Então, acompanha aí, resolva, pega as questões aí na descrição do vídeo, depois verifica como que você saiu, tá? Então, vamos lá, né? Deixa eu só aqui já mexer na minha canetinha, vamos pegar aqui uma cor, beleza, vamos lá. Então, em determinado posto de combustíveis, 1 litro de gasolina custa 4 reais e 15 centavos. O número máximo de litros de gasolina que podem ser comprados nesse posto com 50 é... Percebam, gente, eu tenho 50 reais e o litro é 4 reais e 15 centavos, então a gente vai fazer aqui uma divisão, né? Então, nós vamos pegar, ó, 50 e vamos dividir por 4 reais e 15 centavos. Percebam que na regra da divisão, quando trabalha-se com decimais, a gente precisa igualar as casas. Nesse caso, nós temos já duas casas decimais aqui e duas aqui, portanto a gente pode já ignorar aqui a nossa vírgula e fazer a divisão normalmente, né? Então, quantas vezes o 415 cabe dentro de 500? Ele cabe uma vez. Então, 500 menos 415 vai dar 85. Aqui a gente desce o zero, duas vezes, né? Porque 415 vezes 2 é 830. 20 reais. Percebam que não dá mais pra comprar, né? Aqui, eu teria que só, a não ser que eu colocasse uma vírgula e continuasse aí as casas decimais, o que não é necessário. A pergunta é o número máximo de litros. O número máximo de litros que a gente consegue aqui, gente, é 12 letra B. Então, vamos lá, tranquila essa também, né? Olha aqui, tudo de... Por enquanto, as questões estão todas ainda de nível médio, tá bom? A moto de Vitor faz 27 quilômetros com 1 litro de combustível. A capacidade total do tanque da moto de Vitor é 14 litros. Se encher o tanque, quanto que ele vai conseguir percorrer aí com a moto? Bom, gente, se cada litro é igual a 27, então nós temos que fazer aqui uma multiplicação, né? Que vão ser 14 litros e cada litro faz 27. Então, vamos começar aqui, ó. 4V7, 28. 4 vezes 2, 8. Com 2, deu 10. Já fizemos a unidade, vamos pra dezena. 1V7, 7. 1V2, 2. Agora é só somar, né? 378. Então, vamos ver. Ó, a moto, ela vai poder percorrer entre 315 e 400 quilômetros, né? Porque 378 está aqui no meio, então, gabarito, letra C. Vamos lá. Outra questão de nível médio aí, ó. Uma empresa fez um lote de folhetos de propaganda e irá dividi-los em envelopes. De modo que cada envelope contenha o mesmo número de folhetos, não ficando folheto algum de fora. Nessas condições, é possível colocar em cada envelope ou 40, ou 45, ou 50 folhetos. Então, tá perguntando qual é o menor número. Gente, olha, menor número de folhetos. A gente tá nada mais, nada menos do que falando aqui do MMC. Então, eu tô sabendo assim, que a quantidade de folhetos que eu tenho vai zerar se eu colocar de 40 em 40, ou se eu colocar de 45 em 45, ou se eu colocar de 50 em 50. Então, como que a gente vai fazer o MMC de 40, de 45 e de 50? E, né, a gente sempre começa com os números primos aí, né, do menor aí pro maior. Então, vamos lá começar com 2, né? 40 dividido por 2, 20. 45 não dá. Então, a gente repete. 50 dividido por 2, 25. Como eu tenho ainda aqui um número par, novamente por 2. 20 dividido por 2, 10. 45 não dá. 25 também não dá. Mais uma vez o 2, porque nós temos aqui o 10, que é... Então, 5, 45 e 25. Bom, agora a gente vai por 3, né? O 5 não dá, então a gente repete. Opa, vou fazer aqui. O 45 dividido por 3 dá 15 e o 25 permanece aqui 25. Mais uma vez dá por 3, né? Então, vamos lá. 5, 5, 25. Bom, agora, gente, o único múltiplo que nós temos aí é o 5, né? Então, 5 dividido por 5 deu 1. 1 aqui dá 5. Então, mais uma vez o 5, fechou. Agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicando todos esses números aqui. Então, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Aí, 24 vezes 3. Vamos ver. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, 6. 72. 72 vezes 5. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. 1, 36. E, para terminar, 360 vezes 5. 0, né? 5 vezes 3, 15. 1.800 folhetos é o menor número que vai dar. Temos aqui, ó. Gabarito, letra D. Certinho? Facinho, né? Uma questão de MMC, né? Que MMC, beleza? Aqui, 9. Uma pessoa realiza uma tarefa A a cada 15 dias. Então, de 15 a 15 dias, ela faz aqui a tarefa A e uma tarefa B a cada 25 dias. Sabe-se que essas tarefas são realizadas rigorosamente, independentemente do dia da semana e que na segunda-feira da semana passada, ambas as tarefas foram realizadas por essa pessoa. Bom, tomando-se por base a referida segunda-feira, a vez imediatamente anterior a ela em que a referida pessoa realizou essas duas tarefas em um mesmo dia foi. Então, primeiro vamos ver de quantos em quantos dias essas duas tarefas se encontram. Então, a gente vai fazer aqui o MMC de 15 e de 25. Então, vamos lá, ó. 3, né? Que dá 5. Aqui não dá. Então, a gente vai por 5. Dá 1. 25 de dia por 5 dá 5. Mais uma vez o 5. Fechou. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Então, a gente sabe que do dia da segunda-feira que foi feita, 75 dias atrás foi a vez que fizeram junto. Mas a gente precisa saber que dia da semana caiu. Uma semana completa são 7 dias. Então, a gente tem que pegar 75 e dividir por 7, que são os dias da semana. Então, vamos lá. 7 dividido por 7, 1. 1 vezes 7 deu 7. O 5, ele é menor, mas desceu. Joga 0, né? E aí, agora eu poderia colocar uma vírgula e continuar, mas eu vou parar. Então, a gente sabe que foram 10 semanas completas, mais 5 dias. Então, a gente precisa pegar esse resto aqui pra ver que dia que caiu, tá? Porque as semanas completas dariam na segunda-feira mesmo. Então, a gente tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se era na segunda, a gente vai voltar 5 dias aqui. Então, ó, domingo, sábado, é, isso mesmo, esqueci de pôr aqui, vou colocar mais. Domingo, né, sábado, sexta, quinta, foi, na quarta-feira e alternativa A, certinho. E pra última questão aqui, vamos lá. Seu Flávio, o marceneiro, dispõe de três ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais de maior comprimento possível. Maior comprimento possível. Qual é a medida procurada? Gente, tá pedindo aqui, é, o maior, olha a palavra aqui, ó, maior, tá? A dica tá aqui. Se ele é o maior, a gente vai trabalhar, não com o MMC, né, que ele trabalha o mínimo, mas vai trabalhar com o máximo divisor comum. E como que a gente faz isso, gente? É o mesmo processo do MMC, né? Então, vamos lá, ó, 60, 80 e 100. A gente faz o mesmo processo aqui, ó, o mesmo processo, tá? Então, vamos lá, por dois, deu 30, 40, 50. Percebam que eu consegui dividir os três por dois, então eu vou dar uma circuladinha aqui, tá? Agora aqui, ainda consigo por dois, então, ó, 30 dividido por dois deu 15, 40 dividido por dois deu 20 e 50 dividido por dois deu 25. Ah, eu consegui dividir os três, então eu vou dar uma circuladinha aqui. Bom, ainda tem um número par, então vai por dois, ó, 15 dividido por dois não dá, então repito. 20 fica 10 e 25. Percebam que aqui só o 20 a gente conseguiu dividir, então eu não vou circular. Por dois novamente, ficou 15, 5 e 25. Também só o 10 que foi dividido, então não vou circular. Agora aqui por três, ó, que dá 5. Aqui não dá pra fazer nada nem aqui, então também não vou circular o três. E agora por cinco, né? Então, ó, cinco dividido por cinco, um, cinco dividido por cinco, um, 25 dividido por cinco, opa, consegui dividir os três. Então, vou dar uma circuladinha aqui. E por cinco de novo. Se fosse o MMC, nós iríamos multiplicar todos esses, mas é o MDC, então a gente só pega aquele onde todos foram divisíveis, tá? Então, aqui a gente vai fazer, então, dois vezes dois, quatro, quatro vezes cinco, vinte. Então, a medida procurada que eles conseguem, o maior, né, o maior tamanho que eles conseguem fazer aí da madeira, é a alternativa D. Certinho? Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!